oi oi pessoal tamanho desse limão itaiti oi que o tamanho de limão itaiti comparado ao normal é o maior limão itaiti do mundo o tamanho do bicho o tamanho do cacete hoje dos outros bonitos sim mais coca pedra um desse que você vê oi que o tamanho do cacete o tamanho do limão o tamanho do bicho